Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou aqui, vou fazer aqui uma receitinha e resolvi compartilhar com vocês aí, essa época de carne cara, frango tudo, então hoje a gente veio fazer aqui um espinafre, vocês conhecem a folha do espinafre aí? Ela parece com a bertalha, só que ela é mais áspera, ela é mais áspera, tá? A bertalha é mais lisa, tá? Então esse aqui é o espinafre, resolvi fazer um espinafre, estou batendo aqui, dois dentes de alho bem grandinho, tá? Então bota um tempero aí para você gostar, entendeu? Então eu bato o alho com esse aqui, tá? Não se assustem com o barulho aí, tá bom? Eu só gosto desse batedor, já contei de todos os batedores, mas eu gosto desse, tinha uma casquinha que estava aqui dentro Aí, bati aqui o alho, né? Vou colocar aqui, ó, você põe um fio de óleo, ou de azeite, tá? Você gosta aí Os temperos aí, ó, tem uns temperinhos aqui, ó, colorau, é, aqui eu tenho orégano, tá? Aqui embaixo eu tenho o açafrão da terra, tá? Então você vai colocando aí o tempero aí que você gosta ó, pimenta do reino, cheiro verde, cebolinha, coentro, que você gosta aí, né? Tá? Cebola, ó, só fala cebola de cabeça, né? Não tem esse costume de falar não, mas eu vou falar porque muita gente vai saber qual é a cebola aí, né? Cebola, cebola branca, cebola roxa, então os temperos são a gosto, tá? Eu vou fazer aqui, ó, vou aqui meus temperinhos aqui, né? Ó, tempero na panela, fogo, vamos colocar aqui no fogo Colocar esse fogo aqui na frente, esse aqui é o grandão, ele é muito forte Aqui eu tenho quatro ovos, tá? Vou pegar até mais um, ó, porque aí dá pra mais pessoas, né? Tô com um tripé aqui, que eu tô testando ele aqui, vamos ver se esse tripé é bom mesmo, né? Ó, tô aqui, vou colocar aqui nesse fogo aqui, pra vocês verem melhor, tá? Eu vou ter que deixar bem baixinho, porque esse fogo aqui, ele é muito alto, então, vamos lá Vamos aqui agora no fogo, né? Aqui, ó, você tirar esse óleo daqui, que a soia não tá ainda nada, se me der Então, fritando aqui, ó, a alinha, cebola, os temperinhos que vocês gostam aí Outra casquinha de alho eu vou tirar daqui, tá? A minha, meu espinafre daqui, lembra do Popeye, né? Espinafre, Popeye, tá? Aí você pode botar um temperinho de sal, o alho, né? Aí você usa aí a sua imagination, né? Sua imaginação aí, tá bom? Temperinho aqui, ó É, temperinho, esse aqui é sem pimenta, não gosto de pimenta? Então, deixa eu dar uma douradinha aqui Muito fácil, gente Ou comidinha fácil, nutritiva, tá? Vocês podem fazer isso também, com a dentalha, com a couve, tá? Fica a couve bem picadinha, também dá pra fazer Não quer fazer comida, chegou, tá cansado, tá cansada, né? Então, aí, ó Uma dica aí pra vocês Não quer comprar carne, a carne tá cara Aí, ó Isso aqui é bom pra saúde, tá? Ó Aqui é rico em ferro, tá bom? Todas as folhas, assim, na cor verde escura Tá? É, o espinafre, a bertalha, a couve, tá? É muito, é rico em ferro Então, é bom pro sangue Se ele tá com uma cicatização aí Ferimento, né? Tá fraco Tá com sangue meio Meio aguado aí Não sei como é que tá o teu sangue Então, quer dar uma animada aí no sangue Uma energia, né? Faça a bertalha aí Tá? A bertalha com ovo, a bertalha com carne seca, com linguiça Se você quiser Com a bertalha Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou dar uma misturada Para os temperos subirem, né? Se agregar aqui, né? Nessas folhagens aqui Ela vai murchar, tá bom? Se você quiser murchar pra muita gente Você faz dois, três molhos desse, tá? É bem grande Mas quando você coloca no fogo, ó Elas tendem a murchar, né? Vai mexendo Dá uma tapadinha aqui com a panela Com a tampa Essa tampa aqui é maior do que essa, eu acho Mas tá bom O negócio é tampar a panela Não importa como você vai tampar Tá? Então Ó Deixa eu dar uns cinco minutinhos aí Né? Aí Salzinho Entendeu? Quanto mais temperinho você botar aí, melhor Mais gostoso vai ficar Né? Então deixa Dá uma fervidinha aí Tá vendo que eu não botei água, né? Estão vendo, né? Porque a própria folha Ela não é só com uma aguinha Então Vou dar uma tapadinha aqui, ó Tampa Isso aqui, ó Passa essa comidinha aqui Com o arrozinho Se quiser feijão também Bota o feijão, né? Aí Se quiser botar um pinguinho de água aqui Bota Tá? Ó Já deram aquela murchada O que que eu vou fazer agora? Murchou Folhinha murchou Ó Tá murchinha, tá vendo? Ó Ó Hum Gostoso Hum Muito bom Vou fazer aqui Cinco buraquinhos Tá? Minha mãe fazia assim, ó Um Tá? Ó Cinco buraquinhos, ó Dá pra não se queimar ele Um Abre o outro buraquinho aqui Dois Tenta não quebrar o ovo A gema, né? Não estourar a gema do ovo, né? Vai ficar mais bonito Três Vai dar certinho Bota uma panela grandinha aí Pra você ter Espaço Né? Se você conseguir que a criança come isso aqui Ó, beleza, gente Tá? Tá muito bem pras crianças Caiu uma casquinha de ovo aqui Tirei Lavei a folhinha que caiu ali, ó Olha aqui, ó Tem quantos ovos aí? O que eu vou fazer? Em cada ovo Vou colocar uma pitadinha de sal Né? O ovo não ficar sem sal Ó Um Dois Três Quatro Cinco Tá? Meu filho gosta de botar orégano em cima do ovinho, ó Então Porque orégano não é Botar Em cada ovo Uma pitadinha de orégano Que ele gosta Então Esse potinho aqui, ó Ele encaixa, ó Ó Encaixa e não cai, tá vendo? Um encaixado no outro Ó Ó como é que tá aqui Olha Que delícia, gente O que eu vou fazer agora? Tampar Esperar os ovos cozinharem É rapidinho É muito rápido isso É rápido isso Vamos tirar esse negocinho daqui Tampar Tamparinho daqui Ó Muito bom esse cheirinho, gente Ó Vamos pra ver aí Tá de noite Cheguei agora no trabalho Ó São Sete e meia Vou levar eles também na marmita amanhã Vai ser ele mesmo Aí, ó Que beleza, hein? Hum Uma comidinha rápida Barata Nutritiva Né? Ó Ó Muito bom, gente Gostou da ideia aí? Da dica aí? Você gostou? Faça aí Se você fizer Marca aí Marca aí No seu Na sua comunidade No seu Instagram Né? Uma pitadinha aqui De sal aqui Esse ladinho aqui Que eu não coloquei Na gema Na clarinha Na clarinha Aí Uma setezinha aqui, ó Vai furando a geminha Assim Bem leve Que ela vai cozinhando Aí você vai vendo Se ela já tá cozida Tá? Só o furinho Até o fundo não Só a casquinha mesmo Só Na pelinha da gema Aí você pode regar Com azeite Tá? Ó Volta um azeitezinho Não coloquei água Tá vendo? Tá cheio de água E ainda tem a clara do ovo, né? Coloca mais água ainda Tá cheio de água Olha É Pra vocês verem Todos os ângulos, né? Fechou o baixinho, tá? Se não o foco aqui É bem alto Tá? Gostou? Deixa o seu like Se inscreve no canal aí Ativa o sininho E notificação Né? E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau